Esse doutor Romulo Montenegro É, ali também é boa Recebeu? Não Não manda que o César pegar isso Botar outras pessoas Botou um enforca-gato não nisso É um e outro não Ei? O César é cego Ele é meu amigo César Vai mandar o dinheiro do Severino Por você Você manda Ele comprou aquela terra todinha lá Ele tava comprando a engorda de boi, né? Do sogro aí Ei sogro, né? Morreu, morreu Aí Ele ligou pra mim Diz que tem um catavento Bota esses 200 metros Eu digo que tá pegando Com 600 metros de orgulho Da frente da gaxeira E do lento Com 600